Um outro alerta pra você aqui agora. Criminosos se passaram por pacientes para fazer a limpa em uma clínica no interior de São Paulo. Pra não chamar a atenção dos funcionários, os suspeitos chegaram até a fazer cadastro. Joias, celulares e cerca de 30 mil reais em transferências bancárias via PIX foram levados. Era um dia normal nessa clínica odontológica. Muitos pacientes na recepção, só que três deles, dois homens e uma mulher, na verdade eram criminosos. Assaltantes que se passaram por clientes. Eles tentaram o encaixe bem na hora do almoço da doutora. Então a doutora estava almoçando, eles falaram que a recepção avisou que ela ia voltar dentro de uma hora, eu acho, uma hora. E aí eles ficaram aguardando. A gerente da clínica deu entrevista, mas não quer se identificar porque ainda está abalada depois dos momentos de terror que viveu. É o psicológico abalado. A gente ainda está se reestruturando psicologicamente pra tocar pra frente. As câmeras de segurança flagraram toda a ação dos criminosos. Depois de quase uma hora de espera, eles anunciaram o assalto para a recepcionista e forçaram ela a mostrar onde estavam as outras funcionárias. Muitas atitudes dos criminosos, nesse caso que aconteceu em Hortolândia, chamam a atenção. A primeira é a quantidade de tempo que eles ficaram dentro da clínica. Duas horas e meia. Depois do anúncio do assalto, foi mais de uma hora. Primeiro, eles foram até o segundo andar da clínica, onde as funcionárias estavam fazendo o horário de descanso, almoçando. Lá eles renderam essas mulheres, forçaram elas a fazer transferência via Pix e roubaram os celulares. Depois, eles voltaram aqui pra recepção da clínica, o local onde estavam os clientes. E aqui continuou o roubo a cada uma das pessoas que estavam sentadas por aqui. Não foi um assalto à clínica, foi um assalto a todas as pessoas que estavam no local. Só que aí começou a chegar os pacientes que estavam em consulta marcada. E conforme eles iam chegando, eles mostravam a arma e falavam que era um assalto e tal, que era pra todo mundo sentar como se nada tivesse acontecido. E aí eles pediam pra todo mundo entrar na conta, né? E se tivesse dinheiro lá pra transferir pra eles. Ao todo, os criminosos roubaram mais de 30 mil reais em transferências via Pix, além de celulares e joias. E tudo que eles viam que tinha valor, corrente de ouro, algum pertences pessoais das pessoas, eles levaram também. João Gabriel é proprietário da clínica. Conta que depois do crime, teve que investir em segurança privada e outros dispositivos, como o botão do pânico. Na mesma hora eu já coloquei mais câmeras de segurança, coloquei botões de pânico espalhados na clínica toda. A gente tem hoje, contratou uma empresa que vai fazer o monitoramento 24 horas por câmera. Impunidade que revolta. Os três criminosos mostraram os rostos durante o assalto. Usaram nomes verdadeiros pro cadastro da clínica. Transferiram o dinheiro para as próprias contas. E mesmo com todas essas informações, ainda não foram presos. Em tempo real ele ia falando que o valor ia entrando, porque ele queria confirmar se a pessoa fazia a transferência ou não. E quando quem fez valor alto, que o limite não aprovava de transferência, eles ficavam bravos, porque ele queria que a pessoa fizesse todo o valor que tinha na conta, independente de ter limite ou não de transferência. E aí E aí E aí E aí